Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol ou simplesmente VFF No vídeo de hoje vamos falar sobre 2022, um ano a ser esquecido pelo futebol pernambucano O futebol de Pernambuco durante muito tempo foi um dos principais do país Antigamente existia seleções estaduais e até mesmo o campeonato brasileiro de seleções estaduais E no ano de 1959 a seleção de Pernambuco virou a seleção brasileira Sim, 22 atletas vindo de Náutico, Sport e Santa Cruz foram representar o Brasil na Copa América de 1959 no Equador No caso a edição extra, pois naquele ano houve duas Copas América Além disso, Pernambuco é o único estado do Nordeste onde há clubes que venceram a Série A e a Copa do Brasil No caso, o Sport Sobre grandes jogadores nascidos no estado, a lista é simplesmente enorme Alguns desses grandes jogadores são Hernanes, Juninho Pernambucano e Rivaldo Sobre participações na Série A, poucas vezes Pernambuco ficou sem representantes O Sport, por exemplo, é o 15º clube que mais jogou a Série A Com todos esses fatores positivos, chegamos em um ano terrível, talvez o pior da história do futebol pernambucano A coisa ruim já começou no estadual, quando o pior time do mundo não é rebaixado Só que ao analisar, a coisa fica pior ainda Na primeira fase, o Ibis teve apenas uma vitória, que foi contra o Salgueiro Aí você pensa, para um clube perder para o Ibis, significa que esse clube é ruim pra cacete Porém, o Salgueiro, que perdeu pro Ibis, avançou de fase e eliminou o Sport Sim, o Sport, que em teoria é o melhor do estado, foi eliminado para o clube que perdeu para o Ibis A Copa do Nordeste foi a única exceção esse ano para os clubes pernambucanos Náutico e Sport foram bem Náutico caiu nas semis para o Fortaleza E o Sport perdeu a final para esse mesmo Fortaleza Indo para a Copa do Brasil, a coisa foi bizarra O Náutico caiu para o Tocantinópolis na primeira fase Tocantinópolis do atacante Pilau, que pela Série D eliminou o Santa Cruz Outro grande clube de Pernambuco O engraçado é que nesse caso aí do Santa Cruz fizeram até enterro pro clube, cara Continuando na Copa do Brasil, os outros dois representantes de Pernambuco também caíram na primeira fase O Salgueiro para o Santos e o Sport para o Autos Pelo Campeonato Brasileiro da Série D Foi uma tragédia o Santa Cruz não subir e ser eliminado pelo Tocantinópolis O Retro, o outro representante do estado, foi eliminado na Série D uma fase antes pelo próprio Santa Cruz Na Série B, foi uma verdadeira base ao futebol que o Náutico apresentou esse ano O jogo que eles tomaram de 6 a 0 para o Novo Horizontino escancarou bem isso daí E o Sport não conseguiu subir Em 2023, será a terceira vez em 4 anos que o estado de Pernambuco não terá representantes na Série A Um recorde horrível Pernambuco terá sua pior representatividade desde quando foi incorporado o sistema com 4 divisões em 2009 Até então, o pior ano do estado de Pernambuco havia sido em 2019 Quando apenas o Sport estava na Série B Porém, naquele ano tínhamos Náutico e Santa Cruz na Série C E Central, Salgueiro e América na Série D Com um desempenho tão ruim assim dos clubes pernambucanos A Federação Pernambucana caiu para o décimo lugar no ranking da CBF Por conta disso, o estado terá apenas duas vagas para a Série D em 2023 Em síntese, apenas quatro times de Pernambuco terão calendário nacional em 2023 Sport, que jogará a Série B Náutico, que jogará a Série C Santa Cruz e Retro, que jogarão a Série D Esses quatro clubes também serão os representantes de Pernambuco na Copa do Brasil